Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de picapes com as compras de quadrinhos desse período pós-carnaval, tá? Assim, chegaram algumas coisas na banca, aos pouquinhos as coisas estão voltando e o canal também, né? A gente teve alguns problemas e alguns imprevistos que, na verdade, minha ideia era começar a voltar mais ou menos aqui na quarta-feira, no máximo, no mais tardar, na quinta, tá? Um periodozinho aqui de descanso no carnaval. Só que, não sei se vocês viram, acredito que devam ter visto e pra quem é do Rio, obviamente, viu. De quarta pra quinta-feira caiu uma tempestade aqui no Rio de Janeiro, assim, completamente surreal, tá? Não foi nada do que já acontece. Sim, existem chuvas com alagamentos como existem não só no Rio, em São Paulo e em várias outras regiões. Aqui no Rio de Janeiro tem muitos lugares que, realmente, quando cai uma boa chuva, dão uma alagada. Mas foi uma chuva fora do normal. Foi uma chuva que entrou água na casa de todo mundo. Foi completamente surreal. E aqui em casa, obviamente, não poderia deixar de ser diferente. Nunca entrou água na minha casa, tá? Não é... Eu moro aqui na minha vida inteira. Então, não é que dessa... Não, foi algo surreal. Minha rua virou um rio, tá? Vocês estão vendo aí? Isso aí é a minha rua, tá? São imagens feitas pelo meu pai aqui da minha rua de madrugada durante o temporal. Foi algo completamente bizarro. E aí, como morreu a minha casa, a gente não teve prejuízos, não perdemos nada. Graças a Deus o negócio foi bem light aqui em casa. Foi bem tranquilo. Só entrou um pouco d'água, assim, a ponto de cobrir os nossos pés, mas não a ponto de destruir a casa inteira. Perdemos o sofá, que estava velho. Morreu um pouco o guarda-roupa dos meus pais, então vai ter que trocar o guarda-roupa e tudo mais. Mas, graças a Deus, o meu quarto fica no segundo andar e, consequentemente, toda a minha coleção está aqui no segundo andar também. E entrou água, assim, entrou por baixo da porta com todo o vento. Conseguiu entrar água no meu quarto, mas não estragou nada. Morreu um pouquinho da história de O, que estava no chão. Tem uma parte da minha revista que estava no chão, mas não foi nada grave, tá? Não houve prejuízos grandes e está tudo bem. Mas houve um trabalho inesperado de fazer, de resolver tudo isso, de secar as coisas, jogar coisa fora e tudo mais. Então, o canal deu essa atrasada por causa disso. Mas, estamos de volta. A Copa de Odin está voltando hoje também. Na verdade, já voltou. Você está vendo esse vídeo, a Copa de Odin já está rolando de novo. E aí, agora, tudo voltou ao normal, tá? Vamos com as picapes, com as compras de quadrinho, então, do material que chegou agora. Está meio zaneado aqui, mas vou apresentar do jeito que estiver aparecendo aqui mesmo, tá? Começando com Doutor Estranho, número 14, com 76 páginas de quadrinho. Isso mesmo, a revista Doutor Estranho mudou o formato. Ela era de 52 páginas e passou a ter 76. Custando R$10,50, esse novo mix, aparentemente, só tem ainda, ainda, o que já estava vindo antes. A revista do Doutor Estranho, do Jason Aaron, e a revista dos Magos Supremos, tá? Está custando lá seus R$10,50, afinal de contas, passou a ser uma revista com mais páginas. E, no fim das contas, embora tenha tido esse aumento, né, do preço, no formato 76 páginas, mas tem um aumento ali de páginas, bom, acho que está legal. Acho que o bom desse formato com mais páginas também, embora tenha seus prós e contras, se o mix estiver muito centrado dentro do próprio personagem, é bom que a história anda mais, né? Bom, sei lá, tá? E é um material que está legal, embora a minha leitura esteja atrasada, mas estou acompanhando. Indo para a DC agora, Universo Renascimento, nova revista mensal. Isso mesmo, tem as revistas mensais novas para vir por aí, tanto da Marvel quanto da DC. E essa daqui é uma das novas revistas da DC Reborn, custando seus R$7,50 ainda, tá? Liga da Justiça América, volume 1, com ações 52 páginas, trazendo aqui a nova revista mensal. Isso, eu acabei de falar isso, mas é verdade, é a nova revista mensal que traz para a gente, cara, essa nova formação da Liga, bem peculiar. Vou falar sobre isso já já, já ali, vou fazer um review. Uma revista que a princípio eu vou dar uma chance, sim. Vamos ver para onde isso vai, tá? Nova revista, então, rolando na banca, e aí você vai decidir se vai valer a pena ou não. Continuando pela DC, nós vamos para Em Busca da Esperança. Lanternas Verdes, número 10, com 92 páginas, custando R$14,00, o mesmo mix de sempre, tá? Com as suas mesmas duas edições de Hal Jordan e a Tropa de Lanternas, e dos Lanternas Verdes da Terra, do Simon e da Jessica, tá? Material que dispensa comentários, porra. A arte da revista é muito legal, as histórias são muito legais, e Lanterna Verde é um material que eu gosto demais. E aí, estou curtindo acompanhar isso aqui. Aqui tem uma revista que agora vai entrar num processo que eu vou repensar se eu vou continuar, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro mesmo, tá entrando uma nova revista mensal na minha lista. Então, hora de pensar em talvez tirar uma nova. Esse é o processo que a gente tem que fazer o tempo inteiro, de reavaliação, se aquele título vale a pena continuar, se a nova equipe criativa, a nova proposta da história, ou se realmente aquilo tá valendo. Embora a minha leitura não esteja tão atrasada, mas eu tenho que botar em dia pra confirmar isso aqui, mas a revista do Homem de Ferro é uma que eu devo descontinuar agora. Chegando no número 13 do Homem de Ferro, mantendo suas 52 páginas, custando R$ 7,50, mesmo preço da DC, a gente tem aqui já as histórias pós-Guerras Secretas, Guerra Civil 2, tá? Não sei o que vai sair disso aqui. Aqui a gente já tem, pela quarta capa, a participação mais efetiva da Hilly Wiggins, e eu não sei exatamente pra onde isso vai. Mas o Homem de Ferro é um título aqui que não tá agregando muito. Eu tô vendo aqui, tá legal, eu tava esperando justamente a fase do Doutor Destino e tal, mas não foi. Teve até algumas coisas interessantes antes. Eu gostei muito da fase do... Contando o passado do Homem de Ferro. Teve algumas coisas legais, mas não evoluiu mais tanto assim. Voltando pra DC. Agora, porrada, é só DC agora. Superman Renascido. Isso mesmo, edição número 10 de Action Comics do DC Rebirth, com essa capa bem bacana, cara. Com 68 páginas, custando quanto? R$ 7,50. Sim, eles aumentam o número de páginas, porque precisa, mas não aumentaram o preço. Olha que legal, né? Então, essa daqui é uma das edições que você vai ter que comprar caso você esteja comprando a revista do Superman, você vai ter que comprar também Action Comics, porque esse mix faz parte, essa história faz parte do arco que tá rolando também na revista do Superman. Eu não tô acompanhando mais Action Comics, eu dei uma parada, tá? Uma parada sem previsão de volta. Mas, como a revista do Superman precisa da leitura dessa, que é um arco em conjunto, comprei com essa bela capa, tá na banca, material legal. Se você está acompanhando Action Comics, vai na banca e compre também a Superman, porque a história tá passando pelas duas, tá? Mais uma das edições de Universo Renascimento, Liga das Sombras em Batman Detective Comics, também com 68 páginas, também a edição número 10, também custando R$ 7,50. Material bem legal, com a quarta capa também bem legal. É, cara, Batman e Detective Comics são revistas que eu acho bem interessantes, tá? Embora elas tenham uma proposta bem diferente, embora o Batman esteja muito mais focado no próprio Batman, e a Detective nessa união dele com outros personagens, ainda assim são materiais bem bacanas que eu tenho me divertido. Também, como é Batman, é chovendo molhado. Eu gosto mesmo e vou continuar acompanhando. Porra, é a única revista mensal que eu não parei de comprar nos últimos sete anos, sei lá. Eu tô comprando Batman desde a número 1 dos 9,52 e não parei mais nesse tempo inteiro, tá? Pra fechar, o voo da Batwoman. Isso mesmo, Batwoman Volume 1. Material que tá sendo muito bem falado e a gente vai ver que bodega é essa. Custando R$ 24,00. E R$ 90,00 por 164 páginas de quadrinho. Aqui a gente tem um mix um pouquinho maior, por isso tá custando R$ 24,90. Porque a gente tem Batwoman Rebirth, número 1, e temos também Batwoman do número 1 ao 6. Portanto, temos sete edições aqui dentro. Capa cartão, aquele papel HWC mais grossinho, de melhor qualidade, aquela revista que não fica tão ondulada. Essa revista chegou agora e vai rolar review em breve, porque esse aqui é um material que eu sei que muitos estão aguardando, como eu também estava, tá? Então, foram essas as compras. Essa semana, provavelmente, vai chegar mais um monte de quem que ganharia na banca e vamos gastar mais dinheiro. Faz parte. Fazer o quê? Algumas revistas eu vou repensar. Vou tentar dar uma forçada legal na leitura das mensagens que estão muito atrasadas, não tem jeito. E ainda mais que eu fiquei um tempão sem a revista nesse fim de ano e tudo mais. mas vou tentar dar um gás aqui e fazer aqueles programas gigantescos comentando um monte de dimensão. Eu faço 20 minutos e comento 3. Mas faz parte, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido legal o carnaval de vocês, tenha aproveitado, espero que vocês não tenham tido nenhum problema com essa chuva terrível que rolou, tá? Então, deixe seu like, seu comentário aí, vai lá no Facebook do canal, participe da Copa de Odin, que tá muito bacana. Se inscreva também, não só aqui no Facebook, mas também no Instagram e no Twitter do Barbas, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, voltando à ativa. Um abraço e até a próxima.